Inteligência artificial. Junto com esse novo conceito tecnológico, vem as questões, né? Será que a tecnologia é capaz de substituir o trabalho humano? Que impacto ela traz para o seu bolso, para o meu bolso, para o nosso bolso? Quais são outros impactos que vem na carona do uso dos robôs? E a gente vai falar sim desse assunto aqui nesse episódio de quinta. A gente fala de planejamento financeiro. Tecnologia não passa longe desse assunto, não. Então sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a esse episódio. Olá, tudo bem, Renata? Olá, Ani e Martim! Como estamos? Eu estou bem. Estamos aqui a postos para discutir novas tecnologias? É isso aí. Então, vamos falar de chat GPT? Vamos lá. Vamos falar? Então, deixa só dar contexto para quem está nos ouvindo. É uma discussão enorme que vem em torno do uso da inteligência artificial e agora dos testes com o chat GPT. É uma tecnologia avançando de forma surpreendente, traz benefícios para a sociedade, traz mais acesso, traz otimização do tempo, inclusão, mas traz perguntas e muitas perguntas, né? Quão confiável pode ser uma tecnologia dessas? O cálculo é correto? O algoritmo está indo no caminho certo? Isso vai substituir a nossa utilidade ou nosso trabalho? Então, vem muita coisa junto, não é só um benefício, ele traz muitas incertezas e a discussão, ela começa, vem a regulamentação na carona da discussão, enfim, só para contextualizar. Mas quero saber, se o assunto é inteligência artificial, vocês já testaram o chat GPT? Posso começar? Pode, pode, pode. Não, pode. Vai lá, Martim, porque eu testei e trago verdades. Ai, medo! Eu fiz bastantes testes, né? Bastantes mesmo. E aí eu fiz, depende um pouco, né? Quer dizer, eu fiz algumas coisas que funcionaram muito bem, né? Então, coisas que são muito conceituais, por exemplo, o que é tal? Isso funciona bastante bem, tá? Funciona bastante bem. É como se ele pegasse, basicamente, aí, muitas consultas que você faz no Google e organizasse na forma de um texto corrido, lógico, bem construído. E aí vem coisas boas, tá? Quanto mais concreto, eu achei melhor as respostas, tá? O que é marcação a mercado? Como funciona o FED? Sabe, coisas de vantagens e desvantagens da política de metas da inflação. Essa funcionou bem também. Mas há algumas coisas que, às vezes, não funcionam bem nas consultas que eu fiz. E que, para mim, estão bastante ligadas a ideias erradas, né? Absorvidas dentro da sociedade. Então, em determinado produto, eu perguntei desvantagens de tal produto. E ele me falou que era um produto que não tinha liquidez, quando, na verdade, tem. Mas tem gente que acha, eu sei que tem gente que acha que o produto não tem liquidez. E aí, provavelmente, muita gente tinha escrito sobre isso. E ele não conseguiu filtrar que aquela informação repetida, muitas vezes, não era correta. Então, eu tenho usado, acho que tem um problema de disponibilidade, né? Não é sempre que ele está disponível, acessível. Acho que cada vez tem mais gente tentando acessar. E, às vezes, eu tenho dificuldade para entrar, tá? Mas, de forma geral, a experiência foi positiva. Eu comecei a forçar ele um pouco, tá? Comecei a forçar ele, né? Eu comecei a pedir para ele escrever alguns sonetos, né? Sonetos do estilo Pablo Neruda, sonetos do estilo Vinícius de Moraes. E vou te dizer, acho que ele não ganhava o prêmio Nobel, tá? Mas ele fez as coisas mais ou menos direitinho, tá? Então, saem coisas que têm sentido. Principalmente, se você coloca sobre o que quer que seja feito isso, né? Então, se você diz o tema, mais ou menos, as diretrizes da tua ideia central, ele funciona bastante bem. Tenho começado, então, muito a usar para consulta, tá? Então, para mim, ela acaba sendo uma ferramenta de consulta de informações muito mais rápida do que um software de busca como o Google, né? Pelo fato de vir, de alguma forma, já pré-organizado, né? Numa forma de um texto que faz sentido. Então, eu não tenho usado apenas como teste, tá? Eu tenho usado, de alguma forma, na busca de informações. Cuidado que tem que tomar, que ele está atualizado até 2021, né? Portanto, se você quer alguma coisa mais recente, você tem que ter isso em mente, tá? Porque você pode ter um problema de que ele te devolva alguma pergunta, numa resposta a uma pergunta, mas que não está atualizada. Então, tem a versão paga agora, não me inscrevi na versão paga ainda. Talvez em breve tenha que fazê-lo. Porque, aparentemente, essas sim estão um tanto mais atualizadas, tá? Então, eu acho que a minha experiência neste tipo de uso foi bastante positiva, tá, Renata? Legal. Eu ia comentar, Martim, que nesse seu exemplo de, por exemplo, construção de conteúdo e de conceitos, eu estava assistindo uma palestra de um pessoal da Microsoft outro dia, e eles deram como exemplo o quanto essa inteligência pode servir de ponto de partida para a produção de um conteúdo. Em vez da gente reunir várias, várias, de várias fontes diferentes num arquivo, e a partir daquilo a gente construir a nossa própria explicação sobre isso, o quanto essa inteligência, ela faz esse trabalho operacional por nós. E depois, é claro, a conferência e o tempero daquele texto e toda a personalidade dele, quem vai dar é a pessoa, né? Mas ele citou nessa palestra um exemplo da filha dele, que estava estudando cinema, e testou pedir um roteiro de um filme para o chat de PT. E ela botou assim, que ela gostaria de um filme sobre uma pessoa assim, assado, que vinha de tal lugar, que tinha filhos, que estava procurando emprego, inventou uma situação. E a inteligência artificial, em muito pouco, é muito rápido, né? É impressionante a rapidez. Em alguns segundos, trouxe o que seria um esboço de um possível roteiro, que, de certa maneira, fazia um pouco de sentido. Claro que faltava muita coisa, faltava todo o toque do pensamento da pessoa e de toda a construção ali da narrativa, mas a ideia do ponto de partida ela conseguiu trazer. Eu achei isso bem interessante quando ele trouxe essa abordagem. Perfeito. Eu penso nessa linha. Muitas vezes você deveria gastar tempo em uma página de busca, ou em livros, em textos diversos, para chegar em alguma coisa mais ou menos organizada, e ele já te traz, né? Mas eu concordo que essa visão, ele não vem, geralmente ele não vem uma coisa totalmente pronta. Você precisa de algum ajuste, um refinamento e algumas correções. Isso é importante. Depois desse erro que eu te falei sobre o produto, eu não consegui confiar nele 100% para alguma coisa. Então, esse é um problema também, tá? Obviamente, a gente está falando de uma ferramenta em evolução, né? Imagino que com o passar do tempo ele vai evoluindo, né? Ele pede para você avaliar, né? Você pede para colocar um joinha, um dedão para baixo lá, né? Para ver se te ajudou ou não, colocar algum comentário. Então, obviamente, ele tem alguma lógica de aprendizado, né? Que pode ajudar ao longo do tempo também na ferramenta. Perfeito. E você, Ana? Conte, conte. No meu caso, foi tão curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa tecnologia. E aí, a primeira vez que eu ouvi falar, foi uma semana em que eu fui bombardeada por informações dessa nova ferramenta aí do chat de PT. Obviamente, existem outras inteligências que já são usadas, mas essa estava bem ali em evidência. E aí, eu resolvi escrever uma coluna minha no Valor, usando essa tecnologia. E foi curioso, porque eu coloquei um contexto, né? Será que a minha profissão de colunista vai ser substituída pela inteligência artificial? E eu pedi ali que o chat pudesse fazer um texto, aí eu até coloquei, fazer um texto sobre investimento em ouro, no estilo Ana Leone. E ele trouxe várias informações bem interessantes. Eu não refinei o texto, porque o objetivo da coluna era mostrar ali, né? A cópia fidedigna do que estava sendo extraído dessa inteligência artificial. E eu concordo com o Martim. Ele veio para tornar mais eficiente, porque o Google, a busca do Google, ela simplesmente traz uma lista de coisas e você tem que analisá-las e compilá-las da forma que você precisa. E no caso dessa inteligência artificial, ela faz isso por você. Mas ainda assim existe um refinamento. Então, só para trazer um exemplo, eu pesquisei sobre nós três. Ai, 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 que medo, Martim. Aí eu perguntei assim, quem é Martim Iglesias? E aí, todo mundo se conhece Martim Iglesias, mas olha o que ela me disse. Eu não possuo informações suficientes para identificar uma pessoa específica com o nome Martim Iglesias. Pode ser que haja várias pessoas com esse nome em diferentes partes do mundo. Será necessário fornecer mais informações ou contextos para ajudar a identificar a pessoa em questão. Então, aqui mostra, se a gente puder avaliar, que essa inteligência ainda não possui uma bagagem, um repertório de coisas que o Martim produz, e ele produz muitas coisas, né, Martim? Você produz textos, você produz vídeos. Então, aqui já mostra que a inteligência está ainda no jardim da infância, né? Está começando a se alfabetizar em dados que ela precisa compor dentro da sua grande base. Você chegou a colocar algo sobre investimentos ou planejador financeiro ou Itaú, alguma coisa? Não, não coloquei. Eu coloquei simplesmente o nome, até para comparar, que foi da mesma forma que eu pesquisei nós três. Da Renata, apareceu exatamente o mesmo texto e aí eu coloquei uma designação. Coloquei Renata Colombo, jornalista. E aí veio, né, a primeira parte, desculpe, como sou um modelo de linguagem baseado em texto, não tenho acesso às informações atualizadas sobre todas as pessoas no mundo em tempo real. No entanto, posso informar que uma busca rápida pela internet indica que existe pelo menos uma pessoa com o nome Renata Colombo que é jornalista e atua na área de comunicação. No entanto, sem informações adicionais ou com texto, não posso confirmar se essa é a mesma pessoa que você está se referindo. E eu estou lendo exatamente o que o copy-call aqui do que apareceu para mim. Então, mostra que é uma linguagem legal, que tem uma articulação, que se tem entonação, acentuação, mas aqui ela conseguiu identificar e trouxe alguns requisitos da Renata aqui nessa busca. Então, mostra que quando você é um pouco mais específico, ele já consegue buscar alguma coisa que seja um pouco mais eficiente. E aí, no meu caso, foi curioso porque a primeira vez quem fez essa pesquisa não fui eu, foi meu filho, e aí aparece o seguinte. Ana Leone é uma executiva brasileira do setor financeiro. Ela é formada em administração de empresas e possui mestrado em economia. Atuou como diretora executiva da Ambima por vários anos, sendo uma das principais vozes do setor no país. Ana Leone é reconhecida por seu conhecimento em finanças e por sua atuação em prol da educação financeira no Brasil. Adorei, né? Maravilhosa, gente! Maravilhosa! Meu cachê subiu depois disso. Mas tem muita coisa aqui que não é verdade. Então, existe aqui uma série de referências que realmente fazem parte da minha biografia, como eu tenho trabalhado na Ambima, como eu ser uma incentivadora da educação financeira, porém, eu não sou formada em administração de empresas, não tenho mestrado em economia, meu cargo não foi de diretora executiva, apesar de ter uma outra nomenclatura. E foi curioso que quando o meu filho fez essa pesquisa, ele olhou e falou, meu Deus, essa não é minha mãe, né? Então, aqui eu acho que é o terceiro, para eu fechar aqui meu comentário, em que ele buscou mais informação, ele tinha mais informação, mas essas informações, elas não são 100% verídicas ou 100% precisas. E aí que está o perigo ou a atenção que a gente tem que ter de consumir qualquer que seja a informação, por qualquer meio, sem a gente averiguar a veracidade daquela informação ou não. Muito bom ponto, Ana. E é justamente o desafio, né, desse algoritmo que está ainda em desenvolvimento, é ele conseguir compilar e acessar uma gama maior de informações para chegar no mais fidedigno possível e também de forma coerente, né? Porque, na medida que tem poucas informações, ele vai acabar sendo influenciado por aquelas poucas informações, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E quando a gente está falando aqui da nossa cozinha, né, da nossa pauta, qualquer informação que você absorva e que não seja correta ou te tendencia a uma decisão equivocada, isso a gente sabe as consequências que podem, que pode trazer. Então, acho que a atenção, assim como na área de medicina, né, também tem que ter aí um protocolo de segurança um pouco maior. Com certeza. Agora, se a gente traz aqui para a nossa conversa de planejamento financeiro, de investimentos, como é que vocês imaginam que essa tecnologia pode ajudar a melhorar os serviços financeiros no geral? Quer começar, Martim? Pode ser. Obrigado, Ana. Não, eu acho que é o seguinte, não só o serviço, mas as decisões. Eu queria falar das decisões, primeiro, dos investidores, né? Obviamente, a gente circula num mundo muito complexo em termos de riscos, de produtos, né, de possibilidades. Então, como um bom ponto de partida, como um ponto de partida, eu acho que é excelente. A pessoa pode perguntar sobre o que é risco de tal, o que são fundos de investimento, e preparar-se, de alguma forma, por exemplo, para uma conversa com uma instituição financeira de uma forma muito boa, né? Então, acho que ele ajuda a reduzir a assimetria de informação. Então, permite tornar, sem grandes dificuldades, sem grandes demandas de tempo, o investidor rápido fazer uma conversa, né, adequada com o planejador financeiro, com o profissional de investimentos, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Obviamente, quando a gente pensa na indústria, né, para desenvolver produtos ou serviços financeiros, ela também auxilia de uma forma bem interessante, aquele que está desenvolvendo, aquele que está fazendo a gestão de um produto, porque permite trazer informações históricas ou, sei lá, comentários e aprendizados de uma forma bastante rápida, tá? Acho que ainda o fato é dela ter informações até 2021 atrapalha um pouco no sentido de se alguém quiser, de fato, utilizar para mapear as notícias de hoje, né? Acho que a versão paga, pelo que eu entendia, já tem todos os conteúdos até 2023. Mas, por exemplo, seria bastante interessante alguém se atualizar perguntando, e aí, o que houve no mercado ontem? O que aconteceu? que quais são as principais coisas que vão acontecer hoje? No que eu preciso ficar de olho? Seria uma coisa riquíssima, não sei se está na versão paga, mas certamente na versão aberta não tem. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, por outro lado, eu acho que muitas das decisões financeiras, que equivalem às de investimento, mais outras decisões financeiras, de cuidar do orçamento, de fazer seguros e tudo mais, dependem muito ainda de estar confortável e ter conforto cognitivo para tomar a decisão. Dizem que a gente toma, a gente não toma as decisões com o lado racional do cérebro. O lado racional do cérebro, ele fornece informações para a gente ter o sentimento e a confiança de tomar uma decisão. Então, nesse sentido, ele pode ajudar, mas talvez, nesse sentido, uma pessoa esteja mais apta para gerar decisões de confiança para ajudar a pessoa a tomar uma decisão melhor. Então, acho que é por aí. Acho que a gente tem que olhar para isso, no fim das contas, como uma ferramenta boa, uma boa ferramenta, mas não como a solução definitiva, a solução completa, mas como uma ferramenta, ela no seu lugar. Acho que é por aí. Eu concordo plenamente. tem uma série de trabalhos que a gente tem que fazer no dia a dia que uma tecnologia como essa pode ser um encurtador de tempo. Eu que faço muitas pesquisas para criação de conteúdo, para criar colunas, enfim, às vezes é um tempo de pesquisa que pode ser otimizado, mas assim como era lá atrás que a gente pesquisava no livro e como é atualmente que a gente pesquisa na internet e que a gente agora vai passar a consultar uma inteligência artificial, nada vai substituir o senso crítico do ser humano, dele olhar para aquilo, para aquela informação e comparar, conferir, será que é isso mesmo, deixa eu olhar sobre uma outra perspectiva que infelizmente esse é um expediente que a gente tem perdido um pouco o traquejo de fazer. É questionar, e eu concordo plenamente com o Martim, pode ser um instrumento que favoreça a fazer boas perguntas, a você se preparar, se antecipar a certas coisas e você conseguir ter um diálogo mais efetivo. E até engatando aqui num ponto, eu acho que uma coisa muito valorizada pelo ser humano, que é o relacionamento, esse estreitamento de confiança, isso é uma coisa que raramente vai ser substituída por uma máquina. E se a gente olhar de fato isso como um instrumento, como é o carro que nos leva mais rapidamente ao lugar, que leva mais rápido do que antes levavam os cavalos, do avião, que também coloca a gente do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida, e hoje a internet é um facilitador de comunicação, acho que esse instrumento ele vem também para ter o seu próprio lugar, para ser colocado em perspectiva e ser assim um aliado do trabalho humano que a gente sabe que é tão importante. Perfeito, eu concordo muito com vocês nessa questão de ele ser aliado. Muita gente fica meio assustada, vocês já devem ter participado de conversas nesse sentido, das pessoas se questionarem, ah, mas e agora? Para que as pessoas vão servir? Para que a nossa inteligência humana vai ser usada se o robô vai fazer tudo o que a gente consegue fazer? Mas eu também vejo como uma forma de aliança, sim, na maior parte dos casos, e também com uma necessidade de atenção muito forte para outros, principalmente quando a gente traz essa questão do abastecimento do algoritmo para dentro da discussão. agora, um pouco falando ainda sobre essa questão da tecnologia, da assessoria, não sei se Martim chegou a pesquisar se o chat de PT consegue fazer uma recomendação de investimentos, mas acredito que ele pode conseguir abastecer um especialista na hora de trabalhar sobre isso. Eu fiz sim, não explicitamente dessa forma, mas eu perguntei para ele coisas importantes a decidir na hora de investir. E ele tem um texto bastante coerente, que ele falava sobre rentabilidade, gostaria que ele tivesse falado sobre rentabilidade esperada, mas tudo bem. Falou que a rentabilidade apontou bastante a falar a questão dos riscos, falou a questão da liquidez, falou da adequação ao perfil. Então, acho que ele trouxe algumas coisas interessantes. Novamente, sobre uma recomendação de investimentos, ele não, no meu entender, a questão do aberto estar até 2021 atrapalha um pouco alguma recomendação mais atualizada, né? Mas não sei como é que seria na versão que já está atualizada até hoje. Isso poderia ser algo interessante. Vai muito de como você pergunta, tá? Muito, muito, muito de você fazer a pergunta de um jeito certo. Sabe? Duas perguntas que para você parecem a mesma coisa. Se você coloca de algum jeito, com detalhes maiores, alguma coisa desse tipo, as respostas vêm diferentes e pegam no ponto que você quer, tá? Então, isso é importante ter em mente. Então, às vezes, para ter a mesma solução, você tem que perguntar três ou quatro vezes, né? Ver a resposta bem, não era bem. É mais ou menos como o Google, assim também, né? E como nós somos. E como nós somos. Você está certíssima, Ana Leone. Mas é legal. Mas acho que a questão é essa. É uma ferramenta, no meu entender, muito valiosa. Já se falou muito sobre coisas que iam substituir o ser humano ao longo da história, né? Puxa vida, quando foi inventada a máquina a vapor, puxa vida, se falava sobre isso, né? Quando foi inventada o computador em si, se falou muito, né? Quando algumas coisas eletrônicas, né? Catracas eletrônicas, tanta coisa que foi se dizendo, puxa vida, isso aqui vai mudar o emprego. Mas vê quanta gente hoje não trabalha desenvolvendo essa ferramenta. Quantas pessoas não trabalham em indústria de software, de hardware, né? Esses dias estavam instalando a internet aqui, veio um grupo aqui para fazer a instalação. Sei lá, o ponto é, os trabalhos podem ir evoluindo, se modificando. E o mais bonito disto é que no caso específico da inteligência artificial, ela é uma ferramenta que pode permitir novas evoluções que a gente nem imagina. Ou seja, a gente pode ter acesso ao conhecimento, a coisas que provavelmente a gente não conseguiria. Portanto, a gente poderá criar certamente empregos que hoje a gente nem pensa que existem, né? Ou modificar a forma como os trabalhos são feitos. Então, eu acho que é muito rico. Acho que talvez, aqui, só falando um pouco de professor aqui, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, né? e lá a gente tem hoje um procurador de plágio, né? Você coloca o texto e ele procura plágios, né? Para ver se o cara... Acho que ele não vai funcionar com o chat GPT porque é uma reconstrução, né? De coisas, né? Então, o cara provavelmente vamos ter que modificar isso. Isso já é trabalho. Ele vai ter que criar um novo sócio, gastar horas e horas para ver como ele consegue de alguma forma detectar que um determinado trabalho foi criado a partir disso. Olha que doideira, né? a partir disso, né? Então, sei lá, só um pequeno exemplo de como novas coisas podem surgir a partir de uma tecnologia como esta, tá? Mas, certamente, as coisas que vão surgir a partir disso, a gente, muitas vezes, não tem nem ideia. Podem ser coisas muito avançadas, né? E muito importantes também para a humanidade. Acho que é por aí. É. Eu concordo, assim, né? Tem tantas coisas que a gente ainda nem viu o alcance porque ele está em construção, mas eu até queria trazer aqui um dado que, por mais que é aquela pergunta, né, Renata? Acho que você até falaria aqui para a gente, né? Será que a gente vai ser substituído? Concordo com o Martim, a gente sempre se coloca nessa situação porque a gente vê uma coisa, uma inovação e a gente não entende como conviver com aquela inovação porque ainda a gente tem um comportamento de cauda, né? A gente ainda está no meio de um processo, certamente as gerações que já nascem na tecnologia instalada, para elas, acaba sendo uma coisa absolutamente natural. Mas, acho que quando a gente fala do nosso segmento, o relacionamento ainda é bastante privilegiado. A pesquisa recente da Ambima mostra isso, o Raio X do Investidor, que mostra quais são os meios mais usados para as pessoas fazerem os seus investimentos e olha que a gente está falando aí de aplicativos de todas as instituições financeiras, o site dos bancos, os aplicativos de corretora, mas 55% ainda faz seus investimentos pessoalmente no banco. E boa parte dessas pessoas, no geral, elas ainda valorizam o relacionamento. Então, os fatores que levam as pessoas, um cliente, a concentrar os seus recursos numa instituição financeira, o primeiro fator é a segurança e a reputação da instituição. Então, isso a gente está falando de confiança, mas é confiança com uma marca. A segunda citação é o relacionamento que aquele cliente consegue construir com a instituição, ou seja, aí a gente já está falando de um relacionamento de pessoa para pessoa, aquele gerente que te atende, aquele assessor que está ali te orientando. E, por fim, a rentabilidade, ou seja, o retorno que aquele produto é capaz de trazer para os clientes. Então, quando você consegue estruturar um relacionamento que, na minha opinião, isso é muito difícil de ser substituído por alguma máquina ou alguma inteligência artificial, mas quem sabe ainda não viva para ver, eu acho que a gente ainda tem uma vantagem competitiva porque a gente tem esse tal de sentimento que acho que as máquinas vão demorar bastante tempo para conseguir desenvolver. Perfeito. E você tocou num ponto importante também, Ana, que é o quanto um especialista ou uma especialista é uma pessoa que pode estar munida de toda a informação possível que esse robô possa trazer, mas a interpretação dessa informação de forma que ela caiba na vida daquele cliente vai depender da pessoa. O robô não vai conseguir interpretar isso dessa maneira e nem ter essa sensibilidade que você mencionou para conseguir entender se aquilo é caro ou não é para a vida daquela pessoa. Exatamente. Eu acho que tem aí um período de aprendizado dessa convivência, mas eu acho que cada um tem a sua própria competência. Com certeza. Agora, vocês entendem que é uma ferramenta que ela pode ser considerada hoje ou no futuro para facilitar um planejamento financeiro, por exemplo, eu acho que se tratando da parte numérica do planejamento ela pode ser bem útil. Poxa, tem uma série de coisas do processo de planejamento que às vezes é até um inibidor para as pessoas. Quantas pessoas não param aí naquela hora que elas têm que sentar, se organizar, montar planilhas, coletar exemplos, benchmarks. Então, eu acho que pode ser um grande facilitador. concordo totalmente, concordo totalmente. Pensar naquele episódio que a gente fez sobre planejamento financeiro que não deu certo, lembram? Lembro. Com a Viviane. Se a gente lembrar um pouquinho de como ela trouxe que funciona o operacional do trabalho dela, talvez a inteligência artificial possa fazer uma parte bem relevante desse operacional. Eu acho que todo o instrumento que vem para facilitar e te coloca mais, coloca mais a sua energia focada naquilo que faz diferença, eu acho que é o caminho. Tem uma série de coisas que já existem, já estão aí disponíveis, mas o que é que faz a diferença? Outro dia eu estava conversando com uma profissional e ela disse o seguinte, olha, o que eu faço é muito simples, qualquer um pode fazer, mas a essência do que eu faço, do como eu faço, é que é o diferencial. Então, eu acredito que está por aí. Talvez as planilhas de planejamento financeiro estejam disponíveis por aí, elas sejam até relativamente fáceis de ser copiadas, mas como é que você ajuda a pessoa a interpretar aquilo da melhor forma, a contextualizar aquilo dentro da necessidade dela, a fazer com que ela não se desanime no meio do caminho, que ela seja motivada e se engaje na própria vida financeira dela. Eu acho que cada um vai estar no seu quadrado fazendo o seu melhor, mas sem dúvida nenhuma para os profissionais é uma ferramenta de ganho de produtividade que pode ser muito bem explorada. E dedicar o tempo a fazer coisas que são a diferença da mente humana, né, Ana? É, que aí por enquanto não foi substituída. Boa. Muito bom. Muito bom, gente. Vamos acompanhando isso porque é um assunto que não morre por aqui, né? Tem muito pano para a manga ainda pela frente, principalmente nesse ponto que o Martim trouxe lá no começo, que é uma ferramenta que não está totalmente atualizada, que ainda está se abastecendo desse banco de informações, mas acho que essa mensagem final da Ana para profissionais que trabalham com finanças usarem isso como forma de oportunidade para dedicar o seu tempo a coisas mais diferenciadas, eu acho que é uma mensagem importante da gente deixar aqui quando o assunto é planejamento financeiro, né? Sem dúvida. Sem dúvida, perfeito. Muito bom, gente. Cumprimos nossa missão nesta quinta-feira, então, obrigada a vocês dois pela companhia. obrigada, cumprimos aqui com muita inteligência que não é artificial, é bem real. A nossa inteligência e habilidade natural, verdade. Exatamente. Maravilhosos. Maravilhosos. Então, até a próxima quinta. Aguardarei a inteligência natural de vocês na próxima quinta-feira por aqui. Conte com a gente. Beijo. Boa. Beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio de quinta. A gente volta na semana que vem esperando vocês aqui na sua plataforma preferida de podcast. Até lá.